Boa tarde a todos, meu nome é Diego Lima Barreto, sou estudante de Engenharia de Produção no IFES Campus Cariacica. Hoje eu quero compartilhar qual foi a importância da capacitação da Voito na minha carreira profissional. No ano de 2015 eu assumi a presidência da empresa Júnior, da minha instituição, e no primeiro trimestre tive a oportunidade de estar realizando o curso Upgrade Black Belt Six Sigma da Voito. Este curso permitiu que eu melhor utilizasse os recursos financeiros e pessoal da minha empresa Júnior, possibilitando assim que a gente alcançasse todos os resultados planejados para aquele ano. Obtivemos o nosso CNPJ, obtivemos uma sede própria dentro da instituição, obtivemos também a nossa Federação Júnior, a Federação Capixab de Empresas Júnior daqui do Estado do Espírito Santo, e realizamos a 5ª CEP IFES, que foi o maior evento estudantil daquele ano na nossa região, onde pudemos contar com a presença de palestrantes de nível nacional na área de Engenharia de Produção. Graças a isso, hoje eu tenho resultados para estar apresentando após a minha graduação, o que impactará positivamente na minha vida profissional como engenheiro, com certeza. Obrigado, Voito, por ter me qualificado para isso.